Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Meizinho da IPDR e hoje a gente vai entrar em um assunto muito simples para uns e muito complicado para outros. Muitas pessoas erram aqui, muitas pessoas desanimam da profissão, na hora que você vai ver, o erro está aqui. Fita na ponta da ferramenta, como passar e por que passar, beleza? Então vamos lá nesse assunto, já deixa seu like, já deixa sua inscrição e vamos colocar várias séries de coisas que você precisa saber que na internet você acaba não achando. Por que eu uso a fita na ponta da ferramenta? A ferramenta é aço, certo? A lata do carro é aço, é alumínio, então o contato com o ferro no ferro, a sua força ali vai mostrar vários defeitos em cima, você vai provocar vários defeitos em cima, certo? Um errinho que você der na força já vai dar um pontinho lá em cima, que às vezes é irrecuperável, certo? Então aonde que a gente passa a fita para a gente poder pôr mais força, a gente conseguir colocar mais força, pegar um campo maior, certo? É do amassado e se provocar algum defeito na lata em cima, eu consigo recuperar esse defeito, por que? A fita se fosse o amortecedor de um carro, entende? Eu estou pondo força aqui, errei a força aqui, a fita aqui ó, ela tirou a diferença, entende? Por mais que ela me mostrou em cima que eu pus muita força, ela não estragou a minha chapa, eu ainda consigo recuperar. Claro, então vamos pegar a fita crepe, isso aqui é uma fita crepe de boa qualidade, certo? Pegar a mais barata que tiver no mercado, ela vai funcionar. O que vai ser ruim é o seguinte, na hora que você for enrolar, que você for puxar, ela vai arrebentar, certo? Aí ela vai arrebentar, você vai pôr de novo e vai virar aquela mexida. Então quando você trabalha com uma fita com mais qualidade, você passa menos, você tem menos estresse e tem muita mais velocidade no que você vai fazer. Então você colocou, certo? E você vai puxar ela e ela não vai arrebentar, enquanto a outra, o que você fez assim, a gente já fala sobre esparadapo, aqueles esparadapo branco, certo? Dá para fazer? Cara, está excelente, aquela dura demais da conta, só que para você remover, costuma ser mais difícil. Então eu acho que a galera acaba não usando e usando muito. Olha lá, a ponta da ferramenta, a fita, você vai pôr meia fita na ferramenta, olha, meia fita na ferramenta e do jeito que ela fica meia fita fora, certo? E aí você vai enrolando, dependendo do seu amassado. Se o seu amassado é muito fundo, você vai gastar mais fita. Se o seu amassado é mais raso, você vai gastar menos fita. Então você tem que ver a proporção do tamanho do seu amassado pela quantidade de fita que você vai pôr, ok? Então isso é importante, é uma dúvida de muita gente. Ah, quantas voltas que eu dou? Um manda pôr 15, o outro manda pôr 30, o outro manda pôr 80 voltas. Isso vai depender da sua interpretação do amassado, certo? Na hora que você passar a fita, você enrolou, certo? Você está enrolando ela, ela está toda firme. Não adianta você enrolar aqui e ela ficar aquele novelão assim, ou que você passar a mão ela sair, ela tem que ficar firme, certo? Ela está firme. A ponta está aqui dentro, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tampar a ponta da ferramenta. Pronto, aqui está a minha fita passada. Essa é numa ferramenta reta, certo? A ferramenta reta eu vou trabalhar mais com as costas dela aqui, com a beirada dela. Então se eu vou trabalhar mais com a beirada, aqui em cima não vai influenciar. Então eu tenho que tomar cuidado com essa camada aqui, eu tenho que pôr mais camada, porque é aqui que eu vou trabalhar, beleza? E já é uma ferramenta mais usada, uma ferramenta de meia com ponta redonda e ela tem um grau, ok? Então essa é uma ferramenta muito usada e eu uso a ponta dela para chegar no amassado, certo? Enquanto essa aqui eu uso a beirada dela. Então por isso que eu falei que a fita nessa aqui eu tenho que me preocupar com a ponta aqui, com a espessura de volta, não com a ponta, ok? E essa aqui eu já tenho que me importar com a ponta. Então meia fita, ó, passei, vamos por que meu amassado seja uma mocinha pequena, mas profunda. Aí eu vou colocar mais fita, certo? Aqui está a ponta aqui dentro, dobrei, ó. Prontinho. O que que acontece aqui? Quando a fita sobra, eu junto ela, ela faz uma camada de proteção para a ponta de ferro. Então quando eu forçar isso na lata, quem vai estar fazendo aqui a força aqui de cara, quem está protegendo é a fita. Por isso existe as ferramentas com ponta de nylon, porque o nylon ele não machuca a lata, já o ferro já machuca, já é um defeito que você não consiga recuperar, beleza? Então você fez isso aqui, você vai começar a fazer seu amassado. Na medida que você está fazendo seu amassado, você está vendo que ele está ficando limpo, não tem defeito nenhum. Quando essa fita, ela desgastar, certo? Ela vai dar um furinho. Então ela mostra a cabeça da ferramenta. Então o ponto é bom você tirar essa ferramenta, olhar como que a sua fita está e fazer a troca dela de novo. Quanto mais acabamento você vai fazendo, menos fita você vai usando. Então no começo você usa mais fita e na medida que o seu amassado ele for saindo, você vai diminuir na fita, porque você vai pegar um ponto mais preciso. Então se você tiver com fita, o seu ponto que você vai pegar no amassado, ele é maior. Então se você está fazendo o acabamento, você está pegando em volta dele também. Então você tem que tirar a fita ou diminuir a espessura da ferramenta, beleza? Tem diversas fitas como eu falei aí no começo. Tem fita isolante, fita crepe, fita de pano, qual que é melhor, qual que é pior, certo? Isso cada um vai ter a sua base, certo? As de pano, a vantagem das de pano é que elas duram bem mais, entende? Então você faz um serviço com mais, você troca a fita da ponta da ferramenta, beleza? Então olha para você ver, mesma coisa, certo? Vou trabalhar com as costas dela e ela vai durar muito mais do que a fita crepe. A fita isolante, a fita isolante não está aqui, mas a fita isolante, ela vai trabalhar também excelente, só que na hora que ela rompe a fita isolante, ela rompe de uma vez, entendeu? E já a fita crepe, ela dá um pontinho, ela vai rompendo devagarinho, beleza? Então todas as fitas dá para você trabalhar, beleza? Essa aqui, essa aqui é que vende lá na Europa, ela é mais macia um pouco, entende? Ela tem mais, ela fica mais macia, ela é mais, tipo assim, a espessura dela é mais grossa, entendeu? Então ela fica tipo um contonete mesmo, ó. E aí você vai lá no amassado, faz, 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 e faz outro, faz outro, faz outro, ela dura mais do que a fita crepe. Mas está aí a dica da fita da ponta das ferramentas, por que coloca, por que usa e de que jeito que usa, ok? Espero ter gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos!